A nova prova funcional foi debatida no segundo simpósio de equitação e marcha do Mangalarga Marchador. Ela começa a valer depois da próxima exposição nacional. Entre os destaques está a exigência no nível técnico do cavaleiro e no temperamento dos animais, além da inclusão de novas figuras. Prevista para entrar em vigor nas copas e exposições da raça a partir de agosto, a nova prova funcional do Mangalarga Marchador foi apresentada em detalhes durante o segundo simpósio equi-marcha. Roberto Naves, gerente do Departamento de Esportes da ABCCMM, explicou as regras e as novidades nas figuras. Ele não fez uma troca varó e outra perda de impulsão, então pode parar a mão. Isso é bom que aconteça. O fato do cavaleiro ter que apiar do seu cavalo, se desligar, reaproximar e montar, isso é uma diferença substancial. Nós temos sentido falta dessa qualidade de condicionamento em nossos cavalos, nas pistas de julgamento. E também o fato desse animal apresentar o passo livre, não mais no começo, mas ao final da prova, depois que ele apresentou o galope, que esse animal teve um nível de exigência maior. E para voltar ao passo livre, normalmente é mais difícil. Isso vai exigir, então, um condicionamento maior. E é claro que, como consequência, nós teremos cavalos de montabilidade melhor, ou seja, cavalos mais fáceis de serem equitados por qualquer cavaleiro. Os 250 participantes do Equimarcha acompanharam de perto cada figura da nova prova, na pista de treinamento do CTE Meloviana, região metropolitana de Belo Horizonte. André e Marco Aurélio foram convidados para julgar e narrar as faltas dos cavaleiros, simultaneamente à execução das figuras, exatamente da mesma maneira como os árbitros passarão a fazer nas competições. A prova é muito boa, ela exige mais função e maniabilidade do conjunto, né? O grau de dificuldade aumentou e cada vez mais vai exigir treinamento nas fazendas, porque justamente no momento do início, após o galope, o alto requer uma paralisação total do cavalo e no final também o passo livre vai exigir bastante temperamento do cavalo. Com mais definido ainda as funções que o cavalo deve exercer no seu dia a dia, com todas as figuras bem definidas e uma exigência um pouco maior de suas figuras específicas. Então é parabenizar toda a equipe técnica da associação que visa sempre a melhoria da raça. Rodrigo e Ítalo, treinadores de cavalos com anos de experiências no marchador, fizeram a nova prova e não acharam difícil, mas destacaram a exigência no nível técnico do cavaleiro e no temperamento dos animais. Quanto mais técnica você tiver nela, é melhor. O cavalo vai ter que estar bem trabalhado, bem fácil de estar conduzido, entendeu? Exige mais tempo ali no treinamento no dia a dia. Mais tempo no treinamento no dia a dia. Os nossos animais, para fazer essa prova bem feitas, eles vão ter o temperamento ímpar. Ele tem que estar muito bem submisso, muito bem condicionado e nisso também aumentando o grau de exigência nossa, como treinadores, que a gente vai ter que aperfeiçoar muito mais. Você acha que, além do temperamento, a questão da ordem técnica, esse grau de exigência, vai ajudar a melhorar a qualidade da equitação da raça? Com certeza, melhora muito. Principalmente porque a turma vai ter que buscar realmente conhecimento. Nós vamos ter que passar do achismo para o entendimento, que aí vai ser o ponto-chave. Porque você tem que entender, você tem que sentir e transmitir para o seu cavalo. E a partir daí, sucesso. Essa prova seleciona o temperamento na medida que, se um cavalo não tem um bom temperamento, um cavalo que, ao mesmo tempo, é pronto para atender os comandos, ele não passa daquele limite. Um cavalo que não está dentro desses limites de temperamento, ele jamais vai executar uma prova dessa com qualidade. Então, sem dúvida, o temperamento é uma das coisas mais avaliadas aqui numa prova desse nível. Para a próxima nacional, a nova prova será incluída apenas nas modalidades esportivas, que ocorrerão na pista de areia do Parque da Gameleira, e não valerá para os julgamentos dos campeonatos convencionais da raça ou de marcha. Para a ABCCMM, a tarefa agora é capacitar os árbitros no julgamento correto da nova prova funcional, até que ela entre em vigor. Quem quiser fazer na nacional já vai poder treinar, ver como é que é, experimentar a prova. Então, as distâncias já estão prontas, nós já chegamos à conclusão que as distâncias estão perfeitas, o circuito está ideal. Então, agora é uma questão mais de como vai ser julgada. Então, é mais uma questão técnica de julgamento. Como é que nós vamos penalizar, como é que nós vamos bonificar, essas coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.